A eleição para a nova diretoria da Associação Empresarial de Pato Branco foi realizada na sede da entidade. O presidente Luan Ruaro Marcante disse que a participação dos empresários foi excelente, sendo um privilégio poder contar com a confiança e apoio de todos para a nova diretoria. Fica muito feliz, realmente com a participação maciça da nossa comunidade empresarial, dos nossos associados. E é um privilégio poder contar com essa autoestima, inclusive de todos os associados que vieram nos prestigiar, colocando seu voto de confiança nessa próxima chapa. E a gente também continua apoiando e sempre junto com eles para que também possam exercer o associativismo de forma bem plena na gestão que vem. A eleição foi tranquila e teve uma participação recorde. Hoje a Associação Empresarial tem mais de 800 empresas associadas. O processo eleitoral terminou às 19h30 com a contagem dos votos, onde se registrou aí apenas votos sim para a chapa única inscrita nesta eleição. O presidente eleito, Ivan Orlandini, agradeceu a grande participação dos empresários no processo eleitoral. Será dois anos de grandes desafios, mas a gente vem já preparado, acompanhando todo o tempo aqui na Associação, junto com o Luan. E ele sai de um bienio maravilhoso e a gente aprendeu muito em todo esse tempo. Então é um fator que facilita muito o bom andamento e toda a programação futura. Os dois anos que vem aí pela frente com certeza serão de grandes desafios, mas eu estou muito tranquilo. Tranquilo porque a nossa diretoria realmente me dá todo o apoio e eu sinto muita confiança também em toda essa equipe que está aqui. Além, é claro, de poder contar com toda a classe empresarial da cidade. A comissão eleitoral foi formada pelos ex-presidentes da entidade, Francisco Gava, Exaúl Zilmer e Milton Marcante, que parabenizou a diretoria eleita e destacou a história da entidade, construída pelo trabalho voluntário dos empresários que aceitaram os desafios do associativismo. E todos tiveram um trabalho voluntário, excelente trabalho e é um exemplo para a classe também. E eu acho que isso aí traz o nome de Pato Branco e o nome da entidade da associação comercial em destaque no sudoeste do Paraná também.